Uma nova ordem está em andamento no território acreano. A cadeia produtiva da piscicultura é um dos nichos mais rentáveis e que mais cresce no mercado local. Por todo o estado, várias experiências apostam na produção sustentável, construindo modelos de trabalho que podem ser ampliados e fortalecidos. O grupo Monte Castelo, da família Milani, é uma dessas histórias. Nós começamos a criar Pirarucuiz também, com muita dificuldade, aprendemos como é que fazia o manuseio. Aí um bichinho morria, o pessoal vinha, orientava, fazia. Hoje a gente domina bem a técnica de como fazer, de como criar. E depois a gente dava, quando a gente abriu os olhos, começou com 100 toneladas, 200, 300, chegou em 400 toneladas de peixe ano e a gente não tinha para quem vender. Começou a surgir a ideia de fazer o frigorífico para agregar valor no produto que nós tínhamos. Nós produzimos cerca de 400 toneladas de peixe por ano e tínhamos uma dificuldade para vender esse produto no mercado. Agora com o frigorífico nós conseguimos processar e agregar um valor ainda maior no nosso pescado. Com o funcionamento do frigorífico e com as mudanças estruturais que a gente está vendo no estado, a gente tem ouvido de muitos produtores de peixe que vão voltar, muitos já estão colocando seus peixes nos seus açudes. E nós garantimos com certeza a compra de tudo que for produzido aqui no nosso estado, na nossa região. A nova fase da piscicultura criana passa pelo fortalecimento da indústria, com aumento de tecnologia e conhecimento empregados na produção. Com mais de 20 anos, o Grupo Monte Castelo consolidou seu projeto de piscicultura. Agora busca ampliar seu alcance para mercados maiores, no Brasil e no mundo. No caso do processamento do frigorífico, ele preserva a qualidade da carne, por isso que ela tem um ano de validade. Então você acaba agregando isso ao consumo. A capacidade de produção da piscicultura Monte Castelo, hoje é em torno de 300 toneladas, podendo chegar a 400 toneladas por ano. A capacidade de produção do frigorífico, ela pode chegar em torno de 12 toneladas por dia, perfazendo um total de 250 toneladas por mês. Hoje nós alcançamos os mercados mais exigentes do nosso estado. Com a ideia de nós adquirirmos o selo federal, a intenção é de alcançar todo o Brasil e todos os países andinos, aqui próximo ao nosso Peru e à Bolívia. A exportação para o mercado peruano já é uma realidade, como também a rodovia interoceânica, nossa rota para o Pacífico, que além de abrir os mercados da América Latina, América do Norte e da Ásia, reduz custos e viabiliza os investimentos. Aqui é uma família que trabalha. Se você fizer uma viagem, sair aqui em volta dos nossos municípios, você vai ver que todo mundo tem um açude e todo mundo quer criar um peixe. Então eu digo que todo mundo tem como eu o amor pela criação. A gente tem que analisar que enquanto outros estados, outros países até, despejam milhares de quantidades de agentes poluentes nos rios, o Acre não produz agricultura que agride. Nós não temos plantações, plantations, como o americano chama, despejando quantidades enormes de agrotóxico através da água que escorre através da chuva para dentro dos riachos, garapés e lagos. Nós temos uma água saudável. Eu acredito que nós temos um potencial imenso e que o nosso povo tem uma tendência muito grande, muito forte com essa criação, principalmente nossa população rural. Eu notei e posso afirmar que são as mulheres que encabeçam isso. É ela que vai lá desde a produção até a venda, a passar o troco, a saber quanto custou, a falar da ração. Isso eu digo porque era o dia a dia que eu tinha com elas. Então eu acho que o papel da mulher na piscicultura, eu não sei fora, mas daqui do Acre, ela é muito presente, muito importante. Investir nesta região da Amazônia é uma garantia de trabalhar com quem quer manter a floresta em pé, aliando crescimento econômico e igualdade social. Legenda Adriana Zanotto